Antes de mais nada, vocês devem estar falando, mas um vídeo do desafio da semana 4 do Fortnite Não vai ter infelizmente, porque o desafio tá bugado, não só pra mim, mas pra algumas pessoas já deve tá bugado Eu fiz aqui os desafios, quando eu fui ver, eu não consegui fazer, então não adianta só fazer 3 desafios e deixar o vídeo assim mesmo Não tendo completado os desafios inteiros, então eu já tô passando aqui, vídeo de sexta diferente aqui pra vocês Então eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo Olá, olá meus caros, sou bem que vocês, eu sou o Sexto trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal Galera, eu esqueci de falar, não sei se a voz tá abafada, tô com outro fone aqui e tals Eu queria falar pra vocês que o PS, ele não colocou o vídeo em que eu tava explicando aqui o começo Mas eu vou dar uma resumida aqui rapidão pra vocês É que eu tô começando uma nova série aqui, LEGO Marvel Super Heroes, como vocês podem ver Esse daqui é um vídeo teste Pra todos os vídeos de LEGO que eu vou fazer É... eu quero falar pra vocês que o vídeo deve tá longo Por causa que eu vou fazer como é vídeo teste Tem um modo historinha que eu vou mostrar pra vocês o modo história Mas também vai ter o... se vocês quiserem eu posso cortar essas histórias Se vocês colocam nos comentários, se vocês querem que eu corte essas histórias E só posso... posto a gameplay mesmo que aí o vídeo fica mais curto Ou se vocês querem que eu gosto muito da história E se vocês querem que eu coloque a história Desculpa pelas pessoas no fundo, mas eu tenho que fazer isso do mesmo jeito, certo? Eu só queria falar isso pra vocês mesmo Que eu não sei porquê, mas o PS não colocou aqui no YouTube Então, sei lá o porquê Mas, continuando o que eu tava falando Então coloca nos comentários se vocês querem a história ou não Então, chega de enrolação e bora pro vídeo Ok, começou, vamos lá Vamos começar com onde é o Homem de Ferro Oh louco, eu sei que isso não tem nada, velho Tony, você está bem? Nossa, o surfeite frateado virou peça prata Não, o destino Mano, tem um morcego levando o rato, velho Coitado morcego, mano Ok, eu deixo esses bigwigs ir Por que você me trazer alguns desses... Cosmic Bricks? Por que eles não me mandaram o supervisor aqui? Esse cara tem sand para brins Ah, ele quer a peça cósmica, né? Ah, então o caseiro é vermelho contra... Não, o Dr. Destino É isso, né? Dr. Destino Explore, eu já estou confundindo todo mundo aí Dr. Destino contratou esses dois aí hatırosivem O itinem Agora você deve ter sido um inferno Ah, você tem que vermelho contra casa Ah, você tem que vermelho contra a peça Ah, é que eu quero... Hahahaha Hahahaha Ah, vou ser destruída Ah, não, vou ser destruída Daí é o abominável, tá? Pra quem não sabe aí. É. Fala calmamente com o Hulk sim. Você vai ter um belo argumento, cara. Vem de volta a New York, garoto. Ok. Ô, louco, vocês vão dar de polir? Não sei se deu pra ver. Tá. Temos aqui palma de ferro. Aqui dá pra voar. Bem, eu chargei minhas baterias esta manhã. Eu acho que vai ser um bom dia. Mas eu quero fazer... Como tu fala? Pegar todas as peças. É... Essas peças aqui, ó. Pra completar ali em cima. Como vocês estão vendo. Né? Vocês estão vendo essas peças? Então eu quero completar esse pelo menos... Só esse pelo menos. Tipo, todas as missões. Tentar, né? Vamos tentar. Eu vou usar o Hulk, que ele é mais fácil de destruir e tudo. Então... Mais rápido também, né? Então aí dá pra pegar tudo. Tá, aqui não tem. Aqui não tem coisa de pegar pesquinha. Aqui. Núss. Nossa... Ok. Pega mais. Pega mais. Núss, isso é o cara rindo. Não tava vendo o que ele tá fazendo. Só quero pegar essas peças. Ah, tá, isso daqui pega. Verdade, esqueci. Ali eu vi que tem um negócio pro Thor fazer. Toma. Eu quero destruir tudo de uma vez logo. Vai mais rápido o bagulho. Oh, que eu preciso me apressar aqui, velho. Se não, o vídeo vai ficar muito longo. Já é muito longo mesmo. Ok. Vai lá, Tony. Aqui eu acho que eu preciso explodir não, bagulho. Acertei, acertei. Foi. Nossa, mas a cidade tá... Toma. A cidade tá cheia de areia, mano. Vai entrar a areia movida de todo mundo aí. Tá, deixa eu quebrar isso. Isso daqui der dinheiro. Tudo que der dinheiro, eu vou querer, ok? Pega isso. Aperta a porta, aperta, aperta o barão. Ah, taca isso daqui, né, mano? Isso aí pega todos os dinheiros que der. Parece que você terá que ir atrás da abomination para entrar. Uhum, pode querer. Fica tranquilo que ele não é... Nós confronta ele. Toma. Nossa, o que eu quero. É, não vou me acalmar não, relaxa. Não dá pra quebrar aqui. Aqui dá pra quebrar. Tem essas peças que eu vou pegar? Tem essas peças que eu vou pegar aqui, tipo, eu disse que eu não ia pegar. Mas eu vou pegar porque é de graça, assim. Ele não é de graça, não precisa voltar aqui. Eu sei que uma hora eu vou voltar, mas... Não, peguei um homem de ferro, velho. Coitado, mano. Mas isso é apê demais, né? Ficar só atirando. Opa, não. Constrói. Aí, eu sei que quando você voa, né? Igual que eu fiz agora. Quando você faz isso, você... Pega as peças mais rápidas, vamos falar assim. Agora vamos pegar isso. Solta. Agora eu quero essas peças também. Tá, não dá. Cadê ele? Tá, se não dá, vamos pegar essas daqui rapidinho. Eita. Tá, agora eu vou me transformar em Hulk, quer ver? Eu tava de arma de ferro. Ó, o bafão. Agora eu tô doido. Vai, bora. Vem. Vem. Vem que cai na porrada. Vem. Vem, 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 vem. Não sei agora. Mano, eu tô perdendo o botão, velho. Ô, louco. Tô quase quebrando o botão. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. O que eu... Agora? Foi. Agora a gente vai entrar dentro do... Bagulho. Ah. Salvar aqui, vai, Kena. Dá uma salvada, salvar e continuar. Bora quebrar tudo, é bem. Quebrar tudo. O Odio travou pra vocês? Aqui, às vezes, trava o Odio, mas não sei porquê. Espero que não. Deus. Quebra, Tony. Ah. Não quebra o bagulho. Ele fica pulando e não quebra. Opa, Stoney. Aqui, salvou Stoney de boa. É, que ele dá moeda. Pega tudo aqui, de moeda. Ei, é aquele cara que parece que seguiu seus super-heróis em todo lugar. Você deveria ajudar a estar fora quando você vê ele em problemas. É, ele tá falando Stoney. Vai, vem cá, Hulk. Aí, aqui a gente mira. Aqui também, a gente... Eu já ganhei, hands down. Ha 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 ha. Hum. Tá, tem graça o que eles falam? Acho que era, né? Toma. Tá, aqui não dá pra fazer nada. Então, vamos continuando aqui. Quase que eu sou atropelado. É, não tem graça ou não, meu querido. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, destruiu tudo? O Hulk faz tudo, né? Vai, toma, toma, toma. Vem cá. Não, pra lá, Hulk. Boa. Vem cá. Toma, toma, toma. Aí, ver se ele morre. Boa. Toma. Chutou. Oi? Ganhamos. Meu Deus, velho. Parece que o cara é chato. Vocês, vocês... Ha 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 ha! Finalmente, não está bom. Finalmente, apenas se mantém. É difícil. Agora, Chabu Kulk. Eu já te ajudei. Aí. Aí. e pegar tudo o louco mano bicho saiu girando você é louco vem cá para de me bater foi a água até eu consegui conferir foi aqui tudo bem toma de outro morre foi agora a hora de molhar a parede que aí dá para o hook quebrar é fora bicho chato vai hook ajuda aqui obrigado oxi agora é isso aí tom acho que uma parede vai deter o hook né só acho ok funciona cara é que eu sou o rio do castelo super zero você pode ter essa ela já atrapalha fácil 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 assim agora o da a constrói isso deu chato velho Eu tenho sorte, Hulk. Eu já te ajudo mesmo. Hulk, demora, hein? Pegar, pegar. Aqui, pegou o coração. Ai. Toma. Ai, ai. Agora ele vai transformar num monstro. Ah, não ia pra parar de falar, Miguel. Parei de falar, eu só assisti aqui, velho. Ok. O Miranha, Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha. É rapidinho, vocês viram como é rápido que foi? Obstimando esse cara, né? Ah, eu vou salvar aqui rapidinho, né? Aquelas... Salvadas... Quase que eu saio, relaxa. Acho que tá tudo isso com o controle. Tá, tem alguém perto, alguma coisa perto, né? Aqui é o Spider-Sinal, agora. Vem. Você acha que eu me sinto jogado, meu querido? Vamos ver esse jogo. Tá, essa partida eu já não lembro. Ok. Pena que quando eu faço assim, ó, tipo, no... Eita. Ah, eu achei que só podia ser quando eu tivesse o Spider-Sinal, mas eu posso fazer quando eu quiser, ó. Ah, eu esqueci disso. Mano, faz muito tempo que eu não me jogo, velho. Muito tempo que eu não me jogo. Vai, pode. Quebrou ali o primeiro gerador, reator, sei lá. Ele já não vai precisar dar mais choque em nós. Ok, agora eu preciso do Homem de Ferro. Não, Homem de Ferro. Não, Homem de Ferro. Foi. Explode tudo. Eita. Explode tudo, na verdade. Por que eu falei explode tudo, mano? Vai, 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 vai. E foi. Agora a gente já conseguiu tudo. De novo? Ah, tá. Que agora a gente vai tirar esse bagulho aqui, né? Que dá lá. Que esse também tava dando energia pro choque. É. E aí vai fazer uma ponte. Pegar esses daqui e bora lá. Parece que eu tenho minhas mãos cheias com você. Esse cara não me derrubou. Vamos encontrar um jeito de levar essa coisa. Relaxa que eu sei, eu sei como que é. Agora eu preciso do Hulk. Eu vou destransformar ele, olha lá. O Hulk, lembra que você pode destransformar para o normal se você se calma. Uhum, relaxa que eu já sei. Vai. Ah, por que não pegou tudo? Eu sei que quando... Tipo, você tá aqui no chão, ó. Aí, você voa direto. Você... Eita. Quero homem de ferro. Aí, aí... Mano, eu quero entrar na máquina. Obrigado, Hulk, por ter saído. Vai, joga agora nela. Oh, não. Eu estou esmolindo. Esmolindo. Não, pera. Eu quero dizer, eu estou solidificando. Solidificando. Oh, que mundo. Não. Eu não preciso disso. Eu já tenho tantos problemas sem ter sand em esse costume. Eu achei que ele tava, tipo, no meio, assim, sabe? Como se fosse o cérebro. Eu achei que ele tava no meio, ou alguma coisa assim. Tá, agora ele vai tirar esse daqui. Eu tô até preparado. Você acha que você pode me parar? Eu não estou pegando mais, punches. Relaxa. Eita. Não precisa usar soco. Vem. O que é que eu falo com você, Sand? Eu definitivamente tenho um sentimento sinking agora. Agora eu vou construir isso. Ai. Proteger o Hulk. Fica na minha frente. Cadê? Gato. Foi. Jogou. Ué, como que ele solidificou assim? Só joguei uma britadeira nele. Toma. Ah, tem mais, né? Ah, tem mais um que ele vai... Acho que vai acontecer alguma coisa aqui. Ah, você me deu certo. Mas eu ainda vou te atingir para o punch. Eu acho que você vai ter um ponto de vista. Você apenas quer que eu tenha. Ai, caramba. Vai, 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 vai. E aí, antes que ele venha atacar em mim. Vem. Foi. Ah, deixa eu apertar isso. Foi. Ah, eu preciso do nome de ferro. O nome de ferro. Apertou. Bora, que ele não me alcança, né? Minha espada falou algo. O que é isso? Foi. Gol. Desviou. Bora, 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 bora. Não, pera, se eu não me engano. Nossa. Acho que ele deu o último, né? Se eu não me engano, acho que é o último e aí a EG já derrota ele. E é GG. Cadê? Na cara dele. Tomou. E por último, foi. Já era. Ah, não, suposto que os caras varrer tudo isso, velho. Só cinco, pra varrer tudo isso. Que isso, cara? Não cabe ali, mano. Por que ele tá aqui forçando? Segura aquela caça cósmica, Coulson. E se acertar que vai para o Fantástica Força para analizar. Sim, senhor. Tomou. Seria uma faceta, por favor. Não, não é? Não. Os caras, por favor. Eles viram da Estrela Surfer para você encontrá-los. Eu dei Reed Richards o trabalho de descobrir o que todos parecem que querem. Obrigado por sua ajuda Spider-Man. Tem sempre um lugar nessa operação para um herói como você. Eu tenho tempo para isso. Eu tenho exames de trigonometria amanhã, mas minha mãe me precisa pegar um dez de ovos e eu estou derrubando em ovos. Então, quem está atrás disso? O que exatamente eles estão a fazer? Essa música tem copyright? Que está atrás? Eu não sei, eu desejo que eu conhecia e... Tony, volte para o canal e diga que ele é o cara. Mano, ele está empilhando todos os carros e um em cima do... Ué? Ok. São Central de Areia, concluído. Olha, não tem nenhum personagem. Nossa, ele tinha todos esses personagens. Ainda que eu pudesse de vencer esse personagem, senhor. Esse é o mesmo personagem. Como eu consigo me derrubar nessas situações loucas? Aqui, um só, não, três, aí tá bom Bem galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado A primeira parte, né, esse vai indo por partes, sabe Espero que vocês gostem, esse daqui só foi, como eu falei no começo, é um vídeo teste Vídeo se vocês vão gostar, sim ou não Esse também é um vídeo em que eu vou ver se vocês querem com a história junto Ou se vocês querem só a gameplay também, eu sei que eu já falei isso, mas só voltando a repetir Não esquece de dar o like se vê no canal e se liga aí porque já vai vir a outra parte, mano Continuação, vai indo, vai indo, vambora